Hoje é aniversário dela, já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem, quando tu tá na onda me chama de meu bem Comprei um lança pra baforar com ela, em cima da minha laje vou lá do meu taco nela Nós dois louca no doze, tu faz um movimento, que eu boto embaixo, boto em cima, boto dentro Comprei um lança pra baforar com ela, em cima da minha laje vou lá do meu taco nela Nós dois louca no doze, tu faz um movimento, que eu boto embaixo, boto em cima, boto dentro Comprei um lança pra baforar com ela, em cima da minha laje vou lá do meu taco nela Nós dois louca no doze, tu faz um movimento, que eu boto embaixo, boto em cima, boto dentro Quero um amor contigo, só nós dois de base, porque a minha R hoje tá descansando Hoje eu vou te buscar, porque a minha maconha junto com a seda só tá te esperando Eu vou na gaiola pra te dar um cheiro e depois eu vou te levar pra minha treta Você já sabe a matéria certa, então vambora antes que eu enlouqueça Então vambor foder, minha limpeza Vota pra foder, com a buceta Então vambor foder, com a buceta Vota pra foder, com a buceta Calma amor, fudeixo do eixo, te revista foretá, fudeixo do eixo Altyazı M.K.